Ombro que fala A malandra pega a gente na borrada Solteiro não faz amor Fala isso pro meu coração E me traiu sem roupa Beijando na boca Daquela que me tem na mão Solteiro não faz amor Fala isso pro meu coração E me traiu sem roupa Beijando na boca Daquela que me tem na mão Pelo amor de Deus Alguém me presta ou não? Vem pra cá sorriso lindo Alô, 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 no canal Juninho, agora a gente só pode Alô, alô, alô Mas quando a armadilha tá amada Mesmo que a gente entre com a guarda alta A malandra pega a gente na borrada Solteiro não faz amor Fala isso pro meu coração E me traiu sem roupa Beijando na boca Daquela que me tem na mão Solteiro não faz amor Fala isso pro meu coração E me traiu sem roupa E me traiu sem roupa Pelo amor de Deus Alguém me empresta ou não? Alô, sorriso lindo Pelo amor de Deus Alguém me empresta ou não? Solteiro não faz amor Solteiro não faz amor Fala isso pro meu coração E me traiu sem roupa Beijando na boca Daquela que me tem na mão Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Alguém me empresta Valeu, Rolando, caras Olha, sorriso lindo E os braços hoje é safado Valeu, Juninho, obrigado, cara Oh, 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 oh Amém.